A melancia é uma delícia refrescante em um dia quente, por isso é natural que os tutores se perguntem se os seus coelhos também podem apreciá-la, pois, embora esses pets tenham necessidades alimentares específicas, eles também apreciam variedade. Nesse vídeo, você vai saber se os coelhos podem ou não comer melancia. A melancia pode ser um doce complemento à dieta, porém, antes de introduzi-la na dieta do seu coelho, é importante lembrar que esses pets precisam de uma alimentação rica em feno e com equilíbrio entre vegetais e ração. Guloseimas, como a melancia, devem representar apenas uma pequena porção da dieta do animalzinho. As frutas devem ser pensadas como uma sobremesa, que quando administradas de maneira adequada, podem ajudar a variar as refeições. Benefícios A melancia é composta principalmente por água, aproximadamente 92%, o que a torna incrivelmente hidratante. O restante contém açúcares naturais e fibras, conferindo-lhe um sabor adocicado e auxiliando na digestão. É também uma fonte significativa de vitaminas e minerais, particularmente rica em vitamina C, que apoia o sistema imunológico, contém potássio, um mineral essencial para a saúde do coração e a função muscular. Além de antioxidantes, como o licopeno, que ajuda a combater o estresse oxidativo. Riscos A cautela ao alimentar seu coelho com melancia está relacionada ao seu alto teor de açúcar, que pode levar à obesidade ou diabetes se consumido em grandes quantidades. Além disso, as sementes representam risco de asfixia e podem causar obstrução intestinal. Por isso, certifique-se sempre de removê-las. Por último, a melancia deve ser introduzida lentamente na dieta para prevenir diarreia ou outros problemas de saúde digestiva. Você deve oferecer pequenos pedaços de melancia, equivalentes a uma colher de chá para cada quilo de peso corporal do seu coelho. E limitar essa guloseima a uma ou duas vezes por semana. Antes de servir, é importante lavar bem a fruta para remover quaisquer pesticidas ou bactérias. Tanto a polpa quanto a casca da melancia são seguras para coelhos, mas certifique-se de que a casca seja cortada em pedaços pequenos e digeríveis, já que é muito mais dura e fibrosa que a polpa. Sempre comece com um pedacinho para avaliar como o estômago do seu coelho lida com ela. Escolhendo a melancia certa Ao selecionar guloseimas de frutas para o seu coelho, optar pelas orgânicas é uma escolha prudente para evitar pesticidas ou ceras prejudiciais que às vezes podem estar presentes na casca das frutas cultivadas convencionalmente. Se não houver opções orgânicas disponíveis, lave bem a parte externa da melancia. Problemas relacionados ao teor de açúcar e gordura Apesar de ter baixo teor de gordura e colesterol, o alto teor de açúcar da melancia pode ser problemático. Os coelhos têm um sistema digestivo delicado, por isso o excesso de açúcar pode perturbar o equilíbrio das bactérias intestinais. Além disso, muito açúcar ao longo do tempo pode levar ao ganho de peso e problemas de saúde relacionados. Na hora de introduzir guloseimas na dieta do seu coelho, o equilíbrio e a orientação profissional são fundamentais. Consultar um veterinário é essencial, pois como já foi dito, os coelhos têm sistemas digestivos delicados E um profissional pode fornecer conselhos personalizados sobre quais guloseimas são apropriadas para o seu animal de estimação, ajudando você a compreender o equilíbrio entre alimentos ricos em nutrientes e doces que geralmente são ricos em açúcar, garantindo que seu coelho mantenha um peso saudável e uma saúde digestiva. Incorporar melancia à dieta do coelho pode ser uma escolha nutricionalmente vantajosa e deliciosa. Além de proporcionar uma fonte refrescante de hidratação, a melancia oferece nutrientes essenciais que promovem a saúde e a imunidade. No entanto, é crucial oferecer essa fruta com moderação, equilibrando-a com outros alimentos apropriados para garantir uma dieta balanceada para os pets. Ao introduzir a melancia como um petisco ocasional, os tutores podem proporcionar aos seus coelhos uma experiência sensorial agradável, ao mesmo tempo que promovem um estilo de vida saudável e variado para esses adoráveis animais. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece! Se inscreva no canal.